A tal da comemoração é um assunto que sempre dá o que falar, né? Porque é o momento máximo de um jogo, um momento que sai o gol, aonde todo mundo está prestando atenção. E a maioria delas acaba virando notícias, seja por ser uma história bonita, algo engraçado, ou algo bem polêmico que dá confusão. E são exatamente essas que vamos ver no vídeo de hoje. Vamos começar falando do Rob Fuller, um atacante inglês que sempre gostou de aprontar dentro de campo, era uma presepada atrás da outra. Mas digamos que em 1999 ele perdeu a linha, ou melhor, achou a linha, né? Porque depois de marcar um gol contra o Everton, o atacante do Liverpool correu até a linha de fundo, abaixou e comemorou simulando que estava cheirando cocaína. Isso porque a torcida adversária ficava insinuando que ele era usuário e tinha problemas com droga. Aí ele chutou o balde e fez isso daí. E evidentemente iria ser penalizado, né? O jogador foi suspenso por vários jogos e ainda teve que pagar uma bela de uma multa por indisciplina. E pegando esse gancho de drogas, é claro que vamos falar do Maradona, porque o argentino causou na Copa do Mundo de 1994. Porque quando ele fez o gol na estreia do Mundial lá nos Estados Unidos, ele saiu igual doido procurando a câmera, com um olhar que chocou todo mundo, porque parecia que estava doidão. Ou estava mesmo, né? Até porque esse foi o último jogo dele na competição. Porque dois dias depois dessa comemoração, ele caiu no dope e foi suspenso na Copa do Mundo. E vindo para o Brasil, temos o Grande Viola, que inclusive foi um dos protagonistas do Campeonato Paulista lá de 1993, sendo o artilheiro da competição, e um dos responsáveis pela goleada do Palmeiras na final contra o Corinthians. Chega aí que eu vou te explicar o porquê. Tudo começou no jogo de ida, quando o Viola balançou as redes, fazendo o gol da vitória do Corinthians por 1x0. E na comemoração, ele simplesmente imitou um porco, tirando onda, provocando a torcida ao viver. O problema é que o Luxemburgo usou esse vídeo do Viola como uma motivação para os jogadores do Palmeiras entrarem em campo no jogo de volta e tirar a vantagem de 1x0. Ele fez do limão uma limonada. E foi dito e feito. Os jogadores do Palmeiras entraram em campo no jogo da final, no jogo de volta, com sangue nos olhos, e sapecaram simplesmente 4x0 para cima do Corinthians, sendo o campeão do Campeonato Paulista. E encerrando um jejum de 16 anos sem título. O que era para ser uma provocação, virou uma motivação. E para finalizar, temos a comemoração mais polêmica e a mais bizonha de todos. Essa aqui é sem comparação. E é claro que tinha que ter o Maradona no meio, né? Simplesmente Maradona e Canidia, a dupla que marcou os anos 90. Porque quando os dois estavam lá no Boca Juniors, participaram de uma partida contra o Lanús, em 1996. E ali por volta dos 25 do segundo tempo, o Canidia marcou para o Boca Juniors e fez 2x1. E por ser o gol da vitória, o Canidia chamou seu parceiro de time e simplesmente deu um beijão no Maradona. Um ato que obviamente, né, chocou todo mundo. O pessoal não sabia como reagir sobre isso. E ainda fez o Maradona perder a esposa. Esses argentinos são malucos, viu, velho? Mas enfim, comenta aqui alguma outra comemoração que você lembra que foi bem polêmica, que terminou em confusão ou algo do tipo.